A partir de agora, o susico acabou A nossa tropa tá presente que explode no barril Os criatam presente que explode Eu sou soldado, perigo e cada um bota um fuzil Eu sou soldado, perigo e cada um bota um fuzil A nossa tropa tá presente que explode no barril Os criatam presente que explode Eu sou soldado, perigo e cada um bota um fuzil Eu sou soldado, perigo e cada um bota um fuzil 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25, 200 anual Já 31, 60 de novo Já 25, 200 anual Já 31, 60 de novo Olha só quando minha percepção Olha incinente a fuda bonitão Você com quem entorre te recente Mas quando eu sinto que os homens acionam Quando eu sinto que eu tô tendo o papo Fogo na perna que tu possa pôr Se você é sinal, se pôr Quanto você, o meu não dá na pã Tá gravando? Tá gravando? Então, droga lá que é Mamona, mamona, mamona Mamona, mamona Mamona, mamona Então, droga lá que é Mamona, mamona 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 A CIDADE NO BRASIL